A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 O que você tinha comprado, o que você não tinha a Dieter Angel? O que você tinha me comprado antes? Eu, também. Você tem a sua感ação? O que você tinha uma carta? Você tem o que o que você é. Mas isso é para fazer o que você tem. Não é almoço. Deus tem uma almoço com a Dieter Angel? Eu tenho uma almoço com a Dieter Angel? Eu tive um almoço de falar. Dessa, eu tenho explodido. Agora, eu não tenho a Dieter Angel. Você tem o vídeo gostado. Então, eu gostaria de me dar um prazer em cima, se não, dê um prazer em cima. Seja, você abonja o canal, então você não esquece o vídeo, se inscreva no canal, se inscreva no canal no canal. Insgesamt, eu conheço o caráter desse filho, então, os seus vizinhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos. Ele deve se mostrar um pouco tempo, mas ele tem uma ótima Leistung. A renda é correta, o absitzo é absolutamente rápido, um pouco tempo, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. E aí Correcto em Grunde. Aporto em 1 m de Hürde. Gekonter Sprung. Hoher Sprung. Dicht vorm Hundeführer. Abgesessen. Gegenstand. Festgehalten. Richtiger Abschluss. Aporto em über die Schraigwand. Rücksprung. Sollte kraftvoller abgearbeitet werden. Voraussendend. Eine klasse Arbeit. Mitte gehalten. In der vorgeschriebenen Länge. Gelaufen. Nach oben. Geht in Ordnung. Ein vorzüglich. Ablegen des Hundes unter Ablenkung. liegt fest auf seinem vom Hundeführer angewiesenen Platz. Bis zum Schluss sitzt nach Hörzeichen sofort im Hundeführer ein vorzüglich 96 Punkte.